Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? O dia de hoje é um novo quadro que vai ter aqui no canal todas as quartas-feiras com a participação da minha madrasta, a Águida, gente, que ela é psicóloga. Toda semana ela vai estar respondendo algumas perguntas que vocês tiverem dúvidas. Pode ser qualquer tema, gente, qualquer tipo de tema, tá? Então hoje a gente separou algumas perguntas, ela respondeu lá em Leisóis Paulista. Mandou o vídeo pra mim, eu vou colocar pra vocês agora, espero que vocês gostem. Espero que ajude em vocês, tá bom? Com isso, vamos ao vídeo. Vou responder agora algumas perguntas feitas pelas leitoras e leitores da Isabelle Andrade. Separei aqui categorias. A primeira categoria tem a ver com perguntas relacionadas à depressão. A Yasmin Magalhães perguntou os sintomas da depressão e quando ela se torna grave. Yasmin, para ser considerada depressão, é necessário ter um conjunto de sintomas. Sendo elas tristeza persistente, euforia, fadiga, falta de concentração, falta de motivação, vontade de chorar, apatia, isolamento. Ela se torna grave quando a pessoa deixa de fazer as coisas que davam prazer a ela fazer. Deixa de ir à escola, não quer ir trabalhar, não tem vontade de acordar, só quer ficar dormindo. Então, nessa hora é necessário procurar ajuda. Ajuda terapêutica ou terapeuta ou psicólogo vai fazer uma investigação mais profunda pra descobrir a causa dessa depressão. E caso precise, psicólogo vai fazer um encaminhamento ao psiquiatra pra ele entrar com ajuda de medicamentos. Temos agora também a pergunta feita pela Joyce Amorim. Sou um pouco bipolar. Como controlar essa bipolaridade? Pois ela está atrapalhando a vida social. E qual seria o caso extremo da bipolaridade? A bipolaridade também entra dentro dos sintomas de depressão. É um transtorno de humor. A pessoa ora está eufórica, ora ela está apática. Há necessidade de tomar o medicamento pra controlar esses estados de humor. Atrapalha sim a vida social. Às vezes ela, em determinado momento, ela vai querer se isolar, ou outros ela vai estar eufórica, ela vai discutir, ou ela vai entrar em picos de estresse. Então, é muito importante procurar ajuda também. E se conscientizar que realmente precisa procurar ajuda. A Bárbara Piacentini perguntou, pessoas que ficam se isolando, não sociabilizam, não confiam em si mesmo, pode ser algum começo de depressão? Para ser considerada depressão, esse isolamento que a pessoa tem, apresenta, tem que vir acompanhado também com outros sintomas. Ser diagnosticado a depressão. A pessoa, ela se isola, além de se isolar, ela está sempre chorando, ela tem aquele desânimo sem causa aparente, autoestima abaixo. Aí sim, é considerada depressão. Michelle de Jorge perguntou, quais são os sintomas de esgotamento emocional e como pode ser tratado? Esgotamento emocional é aquele, aquela fadiga que você tem, que mesmo com descanso, não passa. Você está todo dia um pouquinho mais sobrecarregada, mais cansada. Parece que está tipo assim, não vou dar conta. O que eu faço? Não estou conseguindo mais trabalhar, não estou conseguindo mais dar conta das coisas. Então, nessa hora, eu faço a seguinte pergunta para a pessoa. Comece a reparar se você não está se esforçando demais, não está se cobrando demais. Porque quando a pessoa começa a se cobrar demais, ela quer fazer o máximo da perfeição das coisas. O que acontece também, você fazendo por esse processo, você pode chegar a um nível de depressão também. Então, começa a verificar o que está causando isso. O que na minha vida eu estou fazendo que não preciso me esforçar tanto, não preciso trabalhar tanto para fazer isso. Então, o tratamento é simples também. Se for um grau mais suave, você pode nessa hora falar, pô, a gente está uma parada, o mundo não vai acabar por causa disso, não. Se divertir um pouco, sabe? Sair com os amigos, se sociabilizar com as pessoas. Dormir bem, tá? Nada como uma boa noite de sono para melhorar esses sintomas. Dormir, que eu falo, é de sete a oito horas diária. Reparar e o seu corpo se refazer daquele cansaço do dia anterior. Alimentação saudável, exercício de relaxamento, meditação. Próxima pergunta. Luana Libera. Gostaria de saber mais sobre a autoaceitação. Tenho problemas com autoestima e quero aprender a vencer isso. A autoaceitação é dizer sim a você mesma. Não ficar dizendo só sim ao outro. Querer satisfazer sempre o que as pessoas pedem de você. Você tem que começar a cuidar de você, a gostar de você. Assista mais vídeos da Isabelle, de maquiagem. Se sinta bonita, cuida de você mesma. A Isabela Ribeiro, a pergunta dela é semelhante. Ela pergunta o seguinte, sofro por ser magra. O que faço? E entra também o trabalho da autoestima. Se eu gostar de você mesmo, ninguém é perfeito. Tem magros, tem gordos, tem brancos, tem negros, tem cabelo liso, tem cabelo crespo. Todos merecem, todos têm a sua beleza. Todos merecem se cuidar bem. Começa a gostar mais de você. Tanta gente queria ser magra e não é? Então, a partir de agora, se olha no espelho e fala, eu sou linda também. Lucas Matheus pergunta o seguinte, ficar em casa sem ter o que fazer é muito ruim para a mente. Chegar a ponto de deixar uma pessoa doente. Eu respondo assim a sua questão. Analisando pelo lado do jovem. O jovem gosta muito de vida social. O jovem gosta de estar no meio das pessoas. O jovem gosta de se divertir. Normal. Mas também, o que acontece? O jovem não fica o tempo todo no meio das pessoas. Ele tem que voltar para casa. Às vezes, fica sozinha. Então, nessa hora, o que acontece? Você se depara com você mesmo. Com aquilo que você, às vezes, não gosta de você mesmo. Então, nessa hora, seria interessante você ler um livro. Se autoconhecer. Pois, você pode ser o seu melhor amigo também, quando você está sozinha. Lá Oliveira pergunta, as pessoas que se cortam, é coisa da cabeça ou é problema? Lá, não é coisa da cabeça. É um problema e chama-se automutilação. É quando a pessoa tem uma dor tão grande, uma dor emocional tão grande, que ela se corta para aliviar essa dor. A dor do corte alivia a dor emocional. Então, a dor emocional é maior do que a dor do seu próprio corte. Muitas são as causas que poderão estar na origem ou associadas a este comportamento autodestrutivo. É importante ter um acompanhamento com um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, onde vai ser investigado a causa dessa automutilação, e vai, através disso, vai levar a pessoa a identificar de forma saudável, a lidar com seus problemas. Se não gostaram, quem gostou, não se esqueçam de positivar o vídeo, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Lembrando que todas as quartas-feiras vai ter esse tipo de vídeo. Então, deixem as suas perguntas aqui embaixo. Nós já vamos selecionar as próximas perguntas para responder para vocês. Ok, gente? Espero que as dúvidas de quem mandou as perguntas tenham sido respondidas, ok? E a Agda tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo também. E é isso aí, galera. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!